Deixa eu bora fazer a boa, minha irmã Rujinho, o CD Se vai te fechar, não te vira aqui Quando eu acorda, não dá nem vontade de sair Na cama, meu passarinho o dia inteiro de pijão Mas do outro lado da saudade, a vida anda Saio, mas eu não fico legal, minha pátria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Saio, mas eu não fico legal, minha pátria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Quem tá sendo solteiro, forçado Já foi solteiro, forçado Joga uma pra cima aí Pois canta aqui comigo essa música assim Mais alto que puder, tá bom? Vem assim, ó Eu tô sendo solteiro, forçado Diz aí, vem, vem Era pra ter vocês comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter aralipinha Era pra ter você comigo aqui do lado Chama boa minha banda Parece que você nem sabe o que é De reciprocidade Só eu quem demonstra Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu As mensagens são mais fias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudou seu jeito Só o lado gosta Só o lado posta E você nem reposta Vou começar a me aprestar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Aralipina, meu pé na rua Que Deus abençoe vocês, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser Tchau, gente, tchau, tchau Obrigado, meu Deus Pra tu gostar mais de mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha onde que a gente chegou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, então é minha mulher Ser doido tem seu tempo, o nosso chegou Aliaçar um beijo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo o que quer que é Diz aí, vem, vem E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Ser doido tem seu tempo, o nosso chegou Aliaçar um beijo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo o que der Os apaixonados, camozela e cinza, os cachaceiros Vem, vem, diz aí Eu te amo tanto, Araripina Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu te amo Eu e você já tava escrito nas estrelas E é amor pra vida inteira Eu te amo Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Tanto Trabalho Trabalho seu coração E eu parei da hora de pina Desce mais uma dose Me esquece a ser Vamos fazer mais uma boacinha Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras Suas palavras não me cortam Mas me feram Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser todo Todo, todo, todo É no som da sal Tá de esquerda Tô indo embora com minha ficha Limpa de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu sair Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não preste Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua luz Mas sua saudade Sabe ele de embora Que eu sou eu Porque sua boca chega O coração chama de medo A raiva que cê quebra o perto É sentir ódio Mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quebra o perto É sentir ódio É sentir ódio Mas só sente amor A raiva que cê quebra o perto A raiva que cê quebra o perto A raiva que cê quebra o perto É sentir ódio A raiva que cê quebra o perto É sentir ódio Mas só sente amor Eu sou eu que cê quebra o perto É sentir ódio É sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu faço até com quem nunca passou Hoje eu penso em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu voltaria e apagaria tudo Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Tudo que nós dois já vivemos Não funcionou porque foi eu quem não quis Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei